A Rosa do Rio pergunta o que usar na festa de carnaval. Bom, rosa pra mim. Um traje bem colorido. Ah, espera um minuto. Oi, é a Barbie. Mocacinho ou bota de pele na praia? Hum, entregador golfinho. Querida Barbie, alguma sugestão sobre o que usar no aniversário de um copo de pele? Acho que um reiniciar não vai resolver isso. É a primeira ministra de Ciência Balônia. Ela quer saber que acessórios usar com uma calça de veludo marrom. Ainda fazem essas calças? Tanta emergência de moda e eu sou só uma. Se pelo menos alguém inventasse uma solução high-tech, seria muito... Deixa comigo! Apresento o Sistema Global de Alerta de Moda e Estilo, ou Siga-me. Cada um desses ícones representa uma situação de estilo acontecendo neste instante em algum lugar do mundo. Uma garota de Nova York tem uma saia nova e não sabe se ela usa como uma blusa rosa pink ou uma rosa claro. Bom, vai depender do humor dela no momento. E também como ela... Também tem uma roqueira em Pequim tendo um ataque com os acessórios. O problema não é o que usar, mas como usar. Uma mulher da Índia não sabe o que seria usar no festival de verão. Eu quero ajudar todo mundo, mas vou precisar de um time de super-heroínas da moda totalmente incrível. Esquadrão, veja o saio, vai! Temos o compromisso de ajudar as pessoas a descobrir o seu próprio estilo. Nos dedicamos à verdade, justiça e ao modo fashionista. Somos parte do Esquadrão Fashion Style! Isso! A super-equipe de primeiros socorros de moda está resolvendo o problema. Que tal nós dois pararmos para tomar um sorvete? Claro! Parece delicioso. Emergência Fashion. Uma mulher nova aí está com ervas daninhas na saia de flores. Deixa comigo. Desculpa, Ken. Mas você não pode... Maldito alcance global incrível do Sigami! O quê? Não posso estragar sorvete! Com a Barbie percorrendo todo o globo, criou-se uma grande lacuna no mundo das celebridades. Uma lacuna que eu vou preencher! Se segura, mundo! Você está prestes a ser raquelizado! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL